Viva, boa tarde, estamos a partir da paróquia São João Paulo II, aqui no Talatona, onde terminou a instantes a mita de celebração dos 40 anos de ordenação do cardeal, do cardeal, sua imidência, Alexandre Cardial do Nascimento. Milhares de pessoas se deslocaram até esta paróquia, proveniente de diversas paróquias de Luanda, para juntos celebrarem estes 40 anos de ordenação do cardeal. E para o resumo do que aconteceu nesta missa de aproximadamente duas horas, vamos falar com o padre Adelino Calunda, padre, boa tarde, 40 anos de ordenação de sua imidência, Alexandre Cardial do Nascimento. Boa tarde, caro jornalista, boa tarde a todos os telespectadores da televisão pública de Angola. Dizer que nas primeiras horas desta manhã começaram a correr para este lugar numerosas pessoas que vieram testemunhar esta homenagem que a arquidiocese de Luanda ao iminentíssimo cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que no dia 2 de fevereiro comemorou os 40 anos de sua eleição cardinalícia. Uma ocasião muito especial para nós cristãos de Angola, porquanto o nosso cardeal foi por esta altura o cardeal mais velho do mundo e sentimos-nos muito felizes por isto. E então teve uma bela intuição, sua excelência, a grandíssima senhora Dom Filomeno, que quis oferecer esta homenagem ao senhor cardeal, este decano dos sacerdotes, esse ilustre filho de Angola, que atingiu, por assim dizer, tão alto o patamar no sacerdócio ministerial e que a todos nós orgulha. O número de pessoas aqui presentes demonstra o amor e o carinho que têm pelo cardeal. Sim, quem lê um pouco o histórico do senhor cardeal percebe a dimensão da pessoa, não é? Do grupo dele, fazem parte, grandes nomes da história da igreja e atualmente da ciência teológica contemporânea. Como Henri de Lubac, teólogo francês, também é o cardeal no dia em que foi purpurado Dom Alexandre do Nascimento. Temos também o cardeal Carlo Maria Martini, então o cardeal de Milão, que também foi purpurado no mesmo dia. Dom Alexandre foi nosso arcebispo emérito, é nosso arcebispo emérito e fazer por ele estes pequenos gestos é nosso dever e demonstra também o carinho que lhe temos. Mais do que o que lhe temos é o que ele sempre nos deu e agora lhe devolvemos. Muito obrigado, padre. Por então as palavras... Obrigado pela vossa presença e bom trabalho a todos os jornalistas da televisão. Obrigado. Falava então com o padre Adelino Calunda. Foi daqui um resumo do que foi a celebração da missa solene em homenagem ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que completou neste mês de fevereiro 40 anos de ordenação cardeal. Nós vamos ficar por aqui. As imagens são de Eduardo Sangula, Constantino Tito. Boa tarde.